Esse cara é um bolo, né? Consolista estilo Aviso, achei um helicóptero pra gente Eu duvido se pegar esse helicóptero e jogar nos caras, mano A gente paga um litrão Passa o mancha, bora Ô tio chegando na área Tá, puta Tá, que a gente não conhece Clica, clica Clica, clica Clica, clica Boa luta Hora de voltar pra base e para a extensão